Corpo da mulher grávida, vítima de queimaduras, é enterrado em Campina Grande. Por mais que a gente lute e faça tudo o que está ao nosso alcance, são pacientes que dificilmente a gente consegue reverter o quadro. Prefeitura de Alhandra é investigada por fazer manutenção em sucatas. Foram detectados pagamentos de reparos e manutenção de veículos sucateados. Senadora Paraibana pede apoio para credenciar cachaças da Paraíba em exposição na Europa. E ainda, Campina é campeã em formação de novos para-atletas e inclusão. Hoje é quinta-feira, 10 de agosto de 2023. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando que o corpo da mulher vítima de queimaduras no bairro das cidades foi enterrado na manhã de hoje aqui em Campina Grande. Islaine Andrade dos Santos estava internada desde o dia 28 de julho, mas a tarde de ontem acabou morrendo no hospital de emergência e trauma após complicações. O corpo de Islaine Andrade dos Santos foi velado pela manhã numa capela no bairro das cidades e foi enterrado ainda pela manhã no cemitério do Cruzeiro. Ninguém da família quis falar com a nossa reportagem. Islaine tinha 33 anos de idade e era mãe de seis filhos e no dia 28 de julho deu entrada no hospital de trauma vítima de queimaduras com álcool. A filha dela, de 15 anos, também sofreu queimaduras. Islaine estava no sexto mês de gravidez, passou por um parto cesariana, mas o bebê também morreu. A médica Iane Ribeiro acompanhou toda a situação da paciente. A paciente deu entrada aqui no último dia 28, né? Ela estava gestante, deu entrada com a filha, né? A filha, graças a Deus, conseguiu ter alta, não teve uma grande extensão de área queimada, mas ela, infelizmente, teve uma grande extensão, incluindo áreas nobres, né? Como o FACE, queimou via a área superior, cerca de 60% de área corporal queimada. Geralmente, esses pacientes, eles entram, por mais que a gente lute e faça tudo o que está ao nosso alcance, são pacientes que dificilmente a gente consegue reverter o quadro, né? Ela veio a óbito, infelizmente, ontem. Era uma gestante, tinha cerca de seis meses, mais ou menos, de gestação. O parto foi feito na quarta-feira passada, o bebê foi levado à FAP, mas também, infelizmente, não resistiu, era um prematuro extremo, né? E a equipe toda se mobilizou como pôde, a gente fez tudo o que estava ao nosso alcance, mas, infelizmente, ela não resistiu. Slaine e a filha sofreram queimaduras com álcool após faltar gás de cozinha. Quando foram usar o álcool, houve a explosão. Olha, a repórter Sabrina Lima conversou com o Conselho Tutelar, que está acompanhando a situação da família da mulher que morreu vítima de queimaduras. São seis crianças que ficaram sem mãe. Assim, a princípio, essa família, as crianças, a adolescente também que recebeu alta do hospital de trauma, hoje ela se encontra na residência de uma prima. Essa prima, a princípio, está responsável por ela. E as outras cinco crianças se encontram hoje sob a responsabilidade da avó. Então, a gente, enquanto conselho, a gente vai analisar a situação para ver se tem outro responsável, verificar essa situação dos genitores, dessas crianças, para ver se eles têm interesse também em ficar responsável. E a parte mais importante que vai caber ao Conselho Tutelar é fazer algumas requisições para que as políticas sociais do município possam vir auxiliar essa família nesse momento bastante delicado que eles estão enfrentando. E aí, nesse caso, seria acompanhamento psicológico, porque essas crianças viram a cena ali do acidente, né? A mãe ali sofrendo as queimaduras. E também, claro, agora por serem órfãos de mãe. Exatamente. E a parte psicológica é fundamental nesse momento. A gente vai fazer alguns encaminhamentos para que essas crianças, a adolescente que também foi vítima também dessas queimaduras, passe por esse atendimento psicológico e em relação ao serviço social, para ver a questão da vulnerabilidade que essas famílias se encontram, né? São cinco crianças pequenas que estão sob a responsabilidade de uma avó. A gente não sabe ainda especificar a renda dessa avó, se ela vai ter condições. Mas aí a gente vai ter as políticas sociais para assistir essa avó enquanto ela fica responsável por seus netos. E aí você falou dos genitores, né? A gente tem aí as cinco primeiras crianças, são as mais velhas, tem um pai, né? E o mais novinho, de um ano e dois meses, tem outro pai. E aí está se analisando qual a situação desses pais, se eles trabalham, como é que é a vida deles, para ver se essas crianças vão ficar com eles ou não, se eles têm essa decisão ou se devem ficar realmente com a avó. Exatamente, exatamente. A princípio, essa decisão vai caber às famílias. Caso eles não entrem no entendimento com quem vai ficar essas crianças, direcionalmente é buscar a defensoria pública para ver a questão da guarda judicial das mesmas. Olha, a Prefeitura de Alhandra, na Grande João Pessoa, foi alvo de uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público da Paraíba, que apura desvio de recursos públicos e fraudes. Sucatas teriam passado por manutenção e carros sem motor eram abastecidos. Essa operação, o inquérito, na verdade, foi instaurado em 2021, a partir de denúncias realizadas, formuladas, por um determinado vereador da cidade de Alhandra. E a denúncia inicial era de que dinheiro público estava sendo utilizado para comprar peças a fim de serem empregadas em veículos imprestáveis ao uso. Isso foi apurado, os veículos foram identificados, foram periciados e, de fato, se comprovou. Foram três veículos, uma D20, um ônibus, um ônibus até escolar e uma ambulância. O veículo recebeu, o D20 recebeu um investimento de aproximadamente R$ 9 mil, o ônibus R$ 19 mil, a ambulância de R$ 29 mil e nenhum deles tinha qualquer utilidade. Ou seja, dinheiro público mal empregado no curso do trabalho investigativo. Surgiu também a evidência de que veículos já fora de uso, que não compunham mais a frota da Prefeitura de Alhandra, os cartões de abastecimento estavam sendo utilizados para abastecer outros carros, possivelmente, inclusive, carros particulares. Olha só, três pessoas foram presas durante uma operação das Polícias Civil e Militar, que tem como foco combater diversos crimes nos municípios de Coremas e Pombal. As Polícias Civil e Militar da região de Itaporanga, juntamente com Policiais Civis e Militares da região de Sousa, Seccional de Sousa, realizaram uma operação policial hoje nas cidades de Coremas e Pombal, com a finalidade de dar cumprimento a sete mandados de buscas nas residências de indivíduos envolvidos em crimes de furto de gado, roubo ao comércio e latrocínio. Esse grupo criminoso atuava não só em Coremas e em Pombal, como também na cidade de Condado e Aparecida, ali perto de Sousa. Na operação de hoje, foram presos em flagrantes três desses indivíduos por crime de posse regulado de arma de fogo, droga ilícita e crime ambiental. O inquérito policial instaurado na cidade de Coremas para investigar esse grupo criminoso será, obviamente, dado continuidade com a ativa desses três indivíduos presos, bem como com a coleta de provas angariadas nessas buscas realizadas hoje. Olha, a delegacia de roubos e furtos prendeu um homem suspeito de furtar objetos do carro de um juiz aqui em Campina Grande. E um detalhe, de acordo com a delegada Elizabeth Beckham, o suspeito esqueceu o próprio celular no veículo. De acordo com a delegada Elizabeth Beckham, o homem já foi preso por roubo, furto qualificado e violência doméstica. Equipamentos para impedir os travamentos dos veículos foram apreendidos. De outros crimes patrimoniais, furto qualificado, roubo e também, recentemente, no início desse ano, violência doméstica. Além dos pertences recuperados, na casa dele foram encontrados três dispositivos, que vulgarmente são chamados de chapolim, utilizados para impedir o travamento dos veículos, que as vítimas, muitas vezes, não se atentam de estar ou não travado o seu veículo. Eles bloqueiam esse sinal e, ao permanecer com aquele veículo aberto, eles conseguem praticar a ação criminosa. Posteriormente, alguns dispositivos ainda fazem o travamento desse veículo ou o próprio veículo se trava sozinho. A delegada reforça a importância de registrar um boletim de ocorrência. É importante que, por menor que seja o crime, por menor importância que a vítima ache que é aquela situação, é importante fazer o devido registro, como eu já disse em outra situação, tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil. Pois a Polícia Militar pode intensificar rondas no local, a Polícia Civil vai ter ciência de que aquele tipo de crime patrimonial, ou seja, outro que aconteça, está acontecendo em determinada localidade. E, muitas vezes, são pessoas, indivíduos já conhecidos da esfera policial, como esse que, ao ver as imagens, já foram prontamente identificados pelos investigadores. A seguir, senadora, pede apoio para credenciar cachaças da Paraíba em exposição na Europa. E ainda termina amanhã o mutirão de renegociação de dívidas do PROCON estadual. Agora a gente fala de política. A senadora paraibana, Daniela Ribeiro, esteve em audiência com o ministro de Indústria e Desenvolvimento, Geraldo Alckmin. Ela quer levar a cachaça paraibana para exposição na Europa. De Brasília, Fernanda Martinelli tem as informações. O foco dessa reunião foi levar a cachaça paraibana para ser apresentada em um evento, uma exposição que vai acontecer na Câmara de Comércio de Portugal, em Lisboa. Com isso, vai haver uma ampliação dessa exposição da cachaça, que é patrimônio cultural e que movimenta cerca de 7,5 bilhões de reais na economia brasileira. Nós tratamos especificamente sobre o tema preponderante que vai acontecer no evento Brasil Cachaça em Portugal, em Lisboa, no Porto, onde buscamos o apoio do vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro de Comércio, para que os produtores de cachaça possam estar no evento, apoio para os estandos, apoio para que possamos, além de mostrar as nossas cachaças paraibanas, nós temos 12 que já estão aptas para exportação e ter oportunidade, sim, de já constituir esse ambiente de negócio onde a gente faça com que o produto chegue lá fora. Então, nesse intento, nós tivemos essa reunião que foi extremamente produtiva. Hoje continuamos na Apex, que é o órgão que vai auxiliar no sentido de dar esse apoio. E, com toda certeza, muito feliz porque isso representa, acima de tudo, desenvolvimento para o nosso estado, para produtores, para aqueles que realizam e que os engenhos, tantos engenhos, mais de 60 engenhos na Paraíba e que investem nesse produto, que é um produto extremamente, e, eu diria, não só nordestino, mas brasileiro. Hoje, a senadora também participou de um encontro na Apex, Associação de Promoção e Exportação, aqui em Brasília, justamente para dar continuidade ao andamento desse processo para a participação do evento em Portugal. Daniela também tem buscado atrair investimentos para ampliação do turismo e para levar mais turistas para conhecer, principalmente, o interior do estado da Paraíba. Olha, mudando de assunto, termina amanhã o mutirão de renegociação de dívidas do Procon Estadual, aqui em Campina Grande. Quase mil renegociações já foram feitas desde o início da campanha. José Paulo dedicou parte da manhã dessa quinta-feira para tentar renegociar uma dívida junto à Energiza. Eu vim negociar uma dívida a respeito de um imóvel que eu tenho aqui no sítio, e está fechado, aí as contas de energia continuam chegando e eu não estava a par do do acontecido, aí eu fui fazer o cartão de crédito e não consegui, devido ao meu nome estar na SPC. Nem sabia que estava com essa dívida? Não sabia. Aí, devido a isso, vim aqui para resolver. Se Deus quiser, vai dar certo, né? Para limpar o nome, o operador de máquinas recorreu ao mutirão renegociar, promovido pelo PROCON estadual que fica na Casa da Cidadania. O órgão firmou diversas parcerias para ajudar consumidores que lidam com a dor de cabeça de ter dívidas em seu nome. A gente está aí perto de encerrar esse mutirão que vocês estão realizando e com resultados bem positivos, números bem positivos, não é isso? É verdade, estamos com uma demanda muito grande e os consumidores que realmente reconhecem que têm suas dívidas e têm interesse em fazer a renegociação de dívidas, é uma grande oportunidade para os consumidores. Então, estamos com a parceria com a Cajepa, com a Energiza, TV por assinatura, telefonia, cartões de crédito, bancos. Então, venham aqui no PROCON da Casa da Cidadania que será realizada a renegociação até amanhã. O mutirão renegociar teve início no dia 24 de julho e até hoje foram quase cerca de mil dívidas renegociadas com o apoio do PROCON estadual. Vale lembrar que o PROCON deve realizar o mutirão até essa sexta-feira. Por isso, quem está com dívida precisa ficar atento à documentação necessária e ao horário de atendimento. Se for cartão de crédito, traga a numeração do cartão, se for, traga uma fatura, para que tenha menos dificuldade no atendimento. E, de preferência, se tiver já uma pesquisa do SPC em Serasa, também já é uma grande ajuda. Por quê? Porque a gente já vai direcionando já através da pesquisa que está mostrando os débitos. Amanhã é o último dia, é sexta-feira, o pessoal tem que chegar cedo, embora o atendimento seja praticamente durante todo o dia, mas o pessoal tem que chegar cedo quem quiser atendimento. É, porque tem a casa da cidadania, o horário é até as 17 horas, então o consumidor tem que chegar no horário bem mais cedo, porque às vezes a demanda é muito grande, aí não tem condição de atender todo mundo. Galera, tem uma novidade surpreendente para contar. Sabe quem está voando? Adivinha? Quem é Teamware? O 5G estava voando em Campina Grande e agora você pode navegar com ainda mais velocidade na maior rede móvel do Brasil. Dá para assistir aquela série com a família e jogar online sem travar, além de registrar todos os momentos especiais e compartilhar em tempo real. Tudo isso no 5G da Team, que é líder Brasil. É isso mesmo, a Team é líder em 5G no Brasil. E não para por aí. Sabe aquela videochamada que você ama fazer com seus amigos e família? Com a Team você faz sem travar e em alta qualidade. Está esperando o quê? Traga já o seu número para a Team e venha se surpreender também. Team, imagine as possibilidades. A seguir, Campinense antecipa as eleições presidenciais do clube. E ainda, Campina Grande é campeã em formação de novos para atletas e inclusão. E a gente volta falando de esporte e mostrando que tem novidades no Campinense. Essa semana, o Conselho Deliberativo do clube decidiu antecipar as eleições presidenciais, que estavam marcadas para a primeira quinzena de dezembro e agora serão realizadas no dia 22 de outubro. Com a decisão do atual presidente Danilo Maia de não concorrer à reeleição, dois nomes estão postos como pré-candidatos à presidência do rubro negro. Lênin Correia e Sérgio Sadek. Você sabia que aqui em Campina Grande existe um centro de referência em paradesporto? Pois é, a rainha da Borborema é campeã em formação de novos para atletas e também na inclusão. O centro de referência em paradesporto de Campina Grande é reconhecido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. O projeto, que funciona no Parque da Liberdade, teve início há quase dois anos. E já conta com 130 atletas distribuídos em sete modalidades. O começo da história começou por Fábio, da Seleção Brasileira, técnico da Seleção Brasileira, em comum acordo com o Dinho, Dinho Papaleguas, secretário da SEGEL na época, hoje é Evanildo Leite. E aí eles entraram num acordo para trazer o paradesporto, o movimento paralímpico para cá, onde a gente podia contemplar essas crianças com deficiência. A definição da modalidade praticada ocorre de acordo com a melhor adaptação do atleta observada pelos treinadores. Ícaro Araújo tem 14 anos e é atleta da Bocha. Nem faz tanto tempo e ele já conquistou um monte de medalhas. Além disso, muita coisa mudou na vida do adolescente. O esporte abriu para ele um mundo de possibilidades. O meu professor, o professor Danilo, ele me descobriu quando eu era bem novinho, conversou com a minha mãe e com o meu pai, me chamou para treinar, foi na época da pandemia, um pouco antes. Ficaram receiosos por causa da pandemia, por toda a conta que aconteceu. E depois eu comecei a treinar, em 2021, que foi aí o meu primeiro campeonato. Gostei da Bocha. E em 2021 foi o campeonato nacional, que eu ganhei a prata, que foi a minha primeira medalha. Ele se sentia diferente de todas as crianças, porque só tinha ele cadeirante na escola. E todas as brincadeiras não incluíam ele. E aí ele chega no espaço do paradesporto agora, onde ele está, e ele vê inúmeras crianças e adolescentes com alguma deficiência, muitas vezes iguais a ele ou ainda mais complexas do que a dele. Ele se sente inserido, né? A experiência de Ícaro já serve de inspiração para Hermes, que começou no esporte só há duas semanas. Eu penso que eu vou conseguir ganhar medalhas. Como o Ícaro também já ganhou? Aham, sim. Essas medalhas que você quer ganhar, são medalhas de quê? Prata, bronze ou? Prata ou ouro. Bronze não? Pode ser também. Sim. É. A partir do trabalho desenvolvido, os resultados já começaram a aparecer. Você tem ideia, a gente teve a Laísa, que já vinha treinando há um certo tempo, mas aí não tinha um centro de treinamento, centro de referência. Hoje a gente tem, treina aqui com a gente. A Laísa é campeã hoje no Mundial. Foi para a Colômbia, foi campeã de jovens, na Colômbia, o Pan-Americano de jovens. Foi para Portugal agora, no Mundial de Jovens, e foi campeã mundial. E fora isso, nós tivemos uma conquista também muito boa do Pedrinho, que ele não sabia nem o que era a Bocha. Então, o Pedrinho conheceu aqui a Bocha e foi campeão do Paras Escolares de 2022. Agora foi em Intercentos, um evento que houve em João Pessoa, ele foi também campeão lá, na Adela de Ouro. Ainda tem muitos atletas que, porventura, não conheçam o projeto. Como é que as pessoas podem fazer para ter acesso? É livre, chega aqui, só é ter a vontade e o compromisso de participar? Isso, é só se dirigir até o Parque da Liberdade, com documentação dos pais, e no caso dos filhos, ou dos responsáveis com o atleta que queira participar, e está liberado. A gente só ia fazer a matrícula e vir treinar conosco. E o Borborema Notícias está ficando por aqui, uma excelente noite para você, a gente volta a se encontrar amanhã. Fica agora com o SBT Brasil. Até amanhã!